Em 2022, ele se envolveu em uma polêmica ao dizer que o Sírio de Nazaré, grande festa, maior festa do Pará, não era mais da Igreja, e sim do povo. Na ocasião, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, estava ao lado de Lula e Janja. Após a fala e críticas da Igreja Católica, ele se retratou. O chefe do Executivo Municipal da capital paraense é de esquerda. Críticos dizem que sua gestão na cidade-sede da COP30 é um fracasso. Será? Quem responde isso é ele, o próprio prefeito, que nos recebeu durante a cúpula da Amazônia e é o entrevistado de Conversa Política deste domingo. A gente enriquece o país, produz vida para o país e a região está cada vez mais pobre, a ponto de ter caído em 1,89 ano, de 2019 para cá, a expectativa de vida do Pará. É às 20h, no canal O Poder no YouTube. Você não pode perder.